Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê que o caminho é um só Por que esperar se podemos começar tudo de novo? Agora mesmo a humanidade é desumana Mas ainda temos chance, o sol nasce pra todos Só não sabe quem não quer Quando o sol bater nas janelas do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Até bem pouco tempo atrás Poderíamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor E toda dor Vem do desejo De não sentirmos dor Quando o sol bater na janela do teu quarto Lembra e vê Que o caminho é um só Lembra e vê Que o caminho é um só Quando o sol bater Obrigado